Em poucos meses, Araranguá contará com uma unidade de pronto atendimento. A UPA é uma estrutura de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgência hospitalares, destinada para atender casos de urgência. A obra é um investimento do governo federal, que visa a construção de uma unidade em cada cidade polo regional. É uma evolução para todas as regiões, uma unidade dessa de pronto atendimento. O que nós temos que cuidar é que ela não entra em conflito com a assistência do hospital regional. Então, para uma melhor assistência, uma qualidade melhor dessa assistência, tem que haver uma parceria entre o hospital e UPA. Cada um fazendo a sua atribuição da melhor maneira possível. A primeira UPA instalada na região contará com pronto atendimento de dois médicos de plantão 24 horas, leitos de internação, sala para exames de raio-x e diagnóstico, sala de urgência, entre outros procedimentos. Reduzindo assim a fila e o tempo de espera nos hospitais. Então, na realidade, a UPA, a tendência é desafogar a entrada do hospital, no nosso caso, hospital regional. Essa unidade de pronto atendimento, ela preconiza dois médicos 24 horas, né? Dois clínicos, ou um clínico e um pediatra. Como existe uma grande dificuldade em conseguir o pediatra, tu podes colocar em determinados horários a pediatria, mas tem que manter atendimento 24 horas, né? Obrigado. 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 Obrigado.